Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar desse interesse do Chelsea no Mané Pior que eu gosto da ideia, olha que incrível, olha que eu gosto da ideia E também vamos falar do Edson Alvarez, que tá na mira Dubai, e eu acho que pode ser uma opção interessante Boa, mais ou menos barato, e que eu acho que pode aquela coisa Talvez seja uma escolha inteligente E... Como eu posso falar Que dê muitos frutos Que realmente pague alto Eu acho que o Edson Alvarez tem talento pra uma grande liga Tem talento, tem futebol E eu acho que tem certas características, principalmente se você imaginar o entorno que ele vai ter no Bayern Interessante, mas já a gente fala sobre isso Vamos lá, Chelsea aqui, ó Já tinham saído os rumores pelo Build Que existe uma conversa que o Chelsea tá interessado no Mané E o Mané não tá vivendo um bom momento no Bayern, ele está isolado do time desde que o Sané Aquele incidente com o Sané, que ele deu um soco no Sané, né O Bayern acharia muito bom a troca com o Ossime Obviamente, gente, não é pau a pau, né Eu acho que era justamente colocar o Mané no negócio pra baixar o preço Só que, ó, mas o Napoli não consegue pagar o salário do Mané, né É um salário muito alto Ele é um dos maiores salários do Bayern de Munique, é o Mané Aí fala, ó Uma alternativa pode ser o Chelsea, que recentemente expressou interesse Cara Gosto da ideia Gosto da ideia Obviamente, eu acho que se o Mané chegar, o Stanley vai de base O Stanley vai de base Porque centralizado Eu não acho que seria É aquele centralizado caindo pra esquerda, né A gente fala que como ele até jogava algumas vezes no Liverpool, né Sabe por que eu gosto da ideia? Porque o Mané é um cara aprovado de Premier League É um bom finalizador É um cara que vai te dar números Eu acho que ele chegaria com uma boa motivação no Chelsea O problema é esse Ele tá aí afim de ir pro Chelsea Ele tem uma história muito bonita com o Liverpool Né Cara, eu gosto desse encaixe Eu gosto desse encaixe Eu acho que se o Pochettino saber armar Obviamente, contando se o Pochettino realmente vai ser o treinador Porque até agora não fechou, né Então Cara Pior que eu gosto dessa ideia, velho Eu não acho coisa de lunático O problema é o salário dele O salário dele é alto Eu acho que pro Chelsea teria que reduzir o salário dele Porque o Chelsea não vai ter orçamento de Champions League Entende? Mas eu gosto desse encaixe, cara Mas eu acho Tipo assim Eu acho que algumas coisas precisam acontecer antes Por exemplo O futuro do João Félix Como é que vai ser? Stanley O Mané vai jogar pela direita Eu gosto do Mané no Chelsea Pelo que ele pode trazer O que? Um finalizador Um cara que já se conhece a Premier League É um cara que eu ainda não acho que é velho Acabado 31 anos eu acho, mano Deixa eu ver 31 anos Cara Apesar desse conflito com o Sané O Mané nunca teve problemas disciplinares no Liverpool De briga Ele sempre foi um cara muito respeitado de vestiário Eu gosto, cara Pior que eu gosto desse encaixe As características do Mané Cara, não vamos lembrar que na temporada que ele vai pro Bayern Ele é top 5 bola de ouro É que esse cara em um ano é desaprender Eu acho aquela lesão que tirou ele da Copa Atrapalhou muito ele Eu acho ele tá meio enferrujado Eu acho que o esquema também não ajuda muito ele Eu não acho ele muito adaptado ao esquema do Tuchel Talvez na mão do Pochettino Que gosta do 4-2-3-1 Do 4-3-3 ali Mais ou menos É diferente de como o Klopp jogava Mas muito mais próximo do que o Klopp jogava Eu gosto dessa ideia do Mané Eu acho um cara que também não seria muito caro Não seria muito caro A questão mais do Mané É mais é salário Salário, entendeu? Salário dele é alto Mano Interessante Interessante Falário interessante Quer ajudar o canal? Quer fortalecer o canal? Gosta do canal? Seja membro Eu quero investir no canal Então a única forma que você pode me ajudar é sendo membro Tem a opção aí pelo YouTube Seja membro E também tem a opção via Pix Tem um vídeo explicando aí valores anuais, tá? Assim você fortalece o canal E dá acesso ao grupo exclusivo lá no Telegram O grupo lá tá cada dia melhor E também há mais de 15 vídeos exclusivos para os membros, belezinha? Quer ajudar o canal? Quer fortalecer o canal? Seja membro, belezinha? Vamos lá, cara E também segundo aqui o Alto Belli O Bayern tem o meio campo defensivo Edson Alvarez De 25 anos Na lista para meio campo O mexicano está sobre contrato até o Ajax 2025 Ou seja Dois aninhos de contrato Ainda dá pra puxar uma grana legal Vamos lá O Edson Alvarez Ele é um primeiro volante Ele é um cara que eu acho que ele funciona muito bem No 4-2-3-1 Quando jogava ele ali com o Terrague Ele, primeiro volante O Gravenbesch Segundo volante Já tem ali Era uma dupla Era um meio campo extremamente dominante Na área de vice Extremamente dominante O Edson Alvarez Fez uma Essa temporada não Mas temporada passada Vamos lembrar O Chelsea ofereceu 50 milhões de euros por ele Só que o Chelsea ofereceu Na reta final da janela Acho que foi um ou dois dias faltando Eu acho que não dava tempo De fazer o Ajax Não dar de ideia O Ajax já tinha vendido o Anthony Já tinha vendido o Lissa do Martins O Ajax também não queria se livrar de muita gente Ele queria sair Ele iria ganhar 4 vezes mais O salário que ele ganhava no Ajax No Chelsea Mas com pouco tempo O Ajax conseguiu segurar E ele já falou publicamente Que espera que um grande time Vá lá buscar ele do Ajax Característica deles O Edson Alvarez É um bom marcador Só que tipo assim Eu até andava conversando Com um amigo meu Defensivamente Quem é melhor É Edson Alvarez Ou o Gart O Gart Mas com a bola no pé O Edson Alvarez É melhor do que o Gart O Edson Alvarez É um cara que conhece Saída de bola Sabe se movimentar Sabe fazer aquele primeiro volante Que faz aquele trek A bola tá pela esquerda Ele chega junto É um cara que tá sempre Muito bem posicionado Defensivamente Ele é bom Vamos lembrar Nessa temporada Ele jogou de zagueiro Ele foi improvisar de zagueiro ali Fez partidas ok Fez partidas mais ou menos É porque Primeiro volante é uma coisa Zagueiro é outra Mas ele jogou de zagueiro Ele é um volante equilibrado Eu acho que em termos de teto De teto Ele é um bom jogador E talvez ele tenha Um nívelzinho ali a mais Eu não acho que o teto dele Seja de um jogador absurdo Por exemplo Saiu umas especulação Do Casemiro Eu não acho que ele tenha Um teto do Casemiro Não acho mesmo Ele é um jogador Bom Jogador ok Eu acho ele aqui Tipo jogador Ele é o tipo de jogador Que quando se você Contratar ele Vai permitir do Kimmich Sair um pouco mais E o bom dele Que eu acho que ele encaixa Num provável 3-4-3 E também encaixa Num 4-2-3-1 Como é que os jogadores Do Bayern adoram jogar Num 4-2-3-1 Ele é um bom jogador Ele é um jogador ok Ele é um jogador Que o cara Vai chegar no Bayern E vai aumentar O nível do Bayern Aí eu já acho exagero Agora Ele pode ser Uma opção boa Talvez barata Eu acho que 40 milhões de euros Mais os bônus Talvez faça a magia Né Talvez faça a magia E é um cara de seleção É um cara que o Graven Bash conhece Eu acho que é um cara Que o Tucho conhece Vamos lembrar Quando o Chelsea Faz a proposta por ele O Tucho ainda tava no Chelsea Então o Chelsea O Tucho conhece O futebol dele Ele é um bom Primeiro volante Ele é um primeiro volante De nível Se ele é um top class Um world class Esses primeiros volantes Foda Tipo assim Ele nunca vai ser Um Casemiro Ele nunca vai ser Por exemplo Bruno Guimarães Ele nunca vai ser Um Declan Rice Ele nunca vai ser Sei lá Um Rodri Um Partey Não Mas ele é um bom Primeiro volante O meu problema O meu único problema Tudo que o Edson Álvares Faz O Lyme Também é capaz De fazer Eu não sei Como é que o Bayer De verdade Eu tô tentando Tendo dificuldade De entender Como o Bayer Visualiza o Lyme Porque eu acho Que o Edson Álvares Faz O Lyme Também faz Essa é a minha dúvida Eu não sei Como o Bayer Enxerga o Lyme Não sei se eles enxergam O Lyme Como um segundo volante Um homem A frente Talvez Aquela coisa Talvez eles Que possa Faz até sentido Aquela coisa Do Kimmich Ficar um pouco mais E deixar o Lyme Saia pra caçar Que eu acho Uma coisa que ele fazia Muito quando jogava Junto com o Sabitzi No Leipzig Com o Raidara O Lyme Gostava muito De sair pra caçar Que ele é um cara Que ele marca pressão Muito bem Ele é uma ball machine Stealing machine Um cara de intensidade Que sai pra caçar Talvez o Bayer Veja o Lyme Assim A diferença Do Edson Álvares Pro Lyme É porque o Edson Álvares Ele sabe jogar Mais fixo No campo Eu gosto De primeiro volante Que se movimenta Pouco com a bola Por quê? Porque quando ele Se movimenta pouco Ele consegue ver O campo melhor O Kimmich Faz muito bem isso O Kimmich Tem um cara Espalhafatoso Ele é tão Western Class Que ele consegue Se movimentando um pouco Tá em toda parte Do campo O Edson Álvares Tem um pouco nisso nele Que ele é um cara Mais Visualiza Acho o companheiro Melhor posicionado Gosto da ideia Gosto da ideia Gosto da ideia Mas aquela coisa Não esperem Um jogador Que Uau Vai chegar aqui Pronto Chegou o Edson Álvares E meu irmão Vamos ganhar Bom desliga Com 34 jogos E 30 vitórias E 2 empates 3 empates E 1 derrota Não esperem isso É um jogador Ok Eu acho que Num sistema Num coletivo Muito bem treinado Ele pode Ser um ótimo jogador Tamo junto É nóis Valeu Falou